O padre... Mas que barbaridade, diabo! Que assessoria do satanás que eu tenho aqui! Mas que barbaridade, diabo! Que assessores são vocês? O padre na baixada... Baixada da onde, diabo? Então fala, escreve aqui, Baixada Fluminense no Rio de Janeiro, idiota! Padre na Baixada Fluminense foi morto a... Matada! O Rio teve 14 mortes! Foi eu do quê? De AIDS, de homicídio! Que diabo do que morreram esses fatores de morte, idiota? Um casal de adolescentes é fuzilado num carro Numa rua deserta na zona leste de São Paulo Cidade A.E. Carvalho Tem dois anos de idade Foi assaltado Se não bastasse um assalto Ainda mataram o homem Com dois tiros na cabeça É barbaridade! É o Rio de Janeiro! Deus me perdoe, Nossa Senhora Aparecida Minha negra santa padroeira do Brasil Hoje é dia de você, meu negro amigo! Tá? Bom, começou em São Paulo O diabo de uma operação Chamada Rolex Você não acredita Chega aqui bem na minha cara Bem na minha cara A polícia paulista Quer arrebentar a bunda Duma camarilha de vagabundos Capagestes Que assaltam você, paulistano! O que tá acontecendo no Rio de Janeiro? É brincadeira! É brincadeira! Não! Não, alborguete! Oh, alborguete! Oh, alborga! Oh, satanás! Oh, capeta! Oh, diabo! Olha só O que tá acontecendo no Rio de Janeiro? Se já não bastasse Os cariocas Serem assassinados Roubados Assaltados Como diz aqui o jornal O Dia Um velhinho foi Morto por dinheiro Vem aqui, gordo, bolopo Aqui, ó Um velhinho foi morto por dinheiro Assaltado E assassinado Se já não bastasse Chega aqui na minha cara Vem aqui Vem aqui, querido Vem rápido Se já não bastasse Assaltos Com mortos Com violência Com desgraças Agora estão assaltando Dentro das igrejas Cês viram? Tá aí uma das igrejas do Rio de Janeiro Olha aqui, ó Cê tá com a bolsa aqui do lado Cê tá com a bolsa Cê tem que rezar com a bolsa aqui, ó Pai nosso Cê põe a bolsa aqui Pai nosso que tá no céu santificado Seja o nosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Sai daqui E não sai pra lá E venha a nós o vosso reino Seja feita Seja feita Veja Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade A vencer A vencer Tira a mão desgraçada E pai nosso que sai no céu Polícia Socorro Senhor Jesus Pelo amor de Deus Se já não bastasse Eles estão assaltando Dentro das igrejas do Rio de Janeiro Você quer ver Acredita ou não Acredita ou não Coloca a matéria no ar Casileiro já não ganha um salário de merda nesse país Você ganha bem Ei operário Ei trabalhador Agora você vai na igreja rezar Senta na frente da imagem de Jesus Cristo Pega a bolsa Uns Põe a mão no bolso de trás Segura a carteira E com essa mão reza Pai nosso que sai no céu santificado Seja o vosso nome Venha a nós o vosso A gente se reabreta a vossa vontade Seja até a coluna Daqui a pouco ele está Pula pra canta Pega a mão Batei na minha carteira Meu Deus do céu Dá uns gritos dentro da igreja Ora isso é brincadeira Isso é brincadeira Se já não bastasse os assaltos às ruas Agora estão assaltando Dentro das igrejas No Rio de Janeiro